Música Dando continuidade a resolução de questões Questão 7 ENEM PPL 2015 Vamos ver a tirinha né? Cuidado não pise nisso, por que? Minha mãe pisa aí e começa a chorar Então a mãe dela talvez esteja acima do peso né? A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais A insatisfação das pessoas com o peso No entanto, do ponto de vista orgânico O peso corporal se torna um problema à saúde quando? Bom, então, olha que a questão ela até especificou né? O peso corporal se torna um problema à saúde Quando? Então é relacionado à saúde Ele não está falando nada de relacionado à estética né? Mas sim à saúde Então veja que a questão ela deixa bem claro Se tornar um problema de saúde Os quesitos da questão relacionam essas situações a outras condições que não sejam relacionadas à saúde O aumento de peso corporal se torna um problema de saúde Quando interfere no funcionamento normal, claro né? Do metabolismo no organismo Então estimula a adesão à dieta Bom, isso aí é mais um problema comportamental Expressa a inatividade da pessoa Acomete o funcionamento metabólico Que seria a nossa resposta correta Aumenta conforme a idade E provoca modificações na aparência Então todos esses itens Eles não estão relacionados assim diretamente né? A saúde Resposta correta Letra E A saúde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto